Música Bem-vindos à formação da Traders Europa Hoje vamos fazer mais um vídeo Já há muito tempo que não faço um vídeo Já para aí há quase dois meses Já tenho realizado antes Já tenho escrito artigos Artigos muito interessantes Na página traders-eropa.com traders-eropa.com Por isso, com certeza da gente que vem aqui Lê os artigos, tem aqui alguns vídeos interessantes Muita parte educativa Muitos artigos educativos E claramente opiniões muito pessoais Hoje vamos falar sobre o Warren Buffett As técnicas e táticas não conhecidas E conhecidas do Warren Buffett Parece certamente Um vídeo interessante E disse sem deluna nenhuma divertida Vamos primeiramente ler aqui o disclaimer A serviço ao tintuitos educativos E opiniões pessoais E opiniões não podem ser aprofundidas Como recomendações de compra e de vendas Outros não responsabilizam Pouperas ou ganhas recorrentes Do uso das opiniões aqui apresentadas Se a pretender investir nos mercados financeiros Deverá procurar sempre Conselhamento financeiro Dentro das coisas Ok? Ora bem Como sempre Convido a toda a gente A descarregar os primeiros capítulos Grátis do nosso livro Poderão vir aqui Livros Na página Traders-eropa.com É um vídeo Dedicado a estratégias A cálculo de risco É um livro Dedicado quase exclusivamente A táticas E gestão de risco Que é a parte mais importante Dos investimentos Pelo menos É assim Que eu o considero Ok? Ora bem Vamos primeiramente Falar aqui do senhor Warren Buffett Ele nasceu em 1930 É conhecido muitas vezes Como O oráculo O oráculo O oráculo O oráculo E conhecido muito Pelo discípulo Benjamin Graham Ou seja Eu considero que aliás Ele ultrapassou O professor Existem duas biografias Uma delas é O efeito do Bola de Neve É um livro muito interessante Eu adorei este livro Quando o li Depois claramente Não pode faltar as cartas Aos investidores Da Varshaer Atua Por isso considero Que essas Essas cartas Os investidores São de veras De veras importantes Vamos falar Nesse vídeo De alguma dessas cartas Que nos trazem Alguns insiders Muito, muito especiais Vamos começar A falar sobre Algumas regras Que ele indicou Vamos tentar explicar A sua opinião E vamos perceber Que esse homem Não investe Classicamente Ele é um Um verdadeiro especulador Em toda a sua amplitude Digamos que Ele utiliza Diz derivativos De ações Ele utiliza Todos os instrumentos Para ganhar dinheiro O que é que é o mais importante Então Qual a primeira regra Toda a gente aqui já conhece Não perder dinheiro Qual é a segunda Não esquecer A regra número 1 Ou seja É para se viver Nos mercados financeiros O mais importante É não perder dinheiro E quanto menos dinheiro Se perder Melhor Porque o capital Como já sabe É a nossa forma de trabalho Por isso É a parte mais importante É não perder dinheiro Ele tem uma máxima Que é Não investir Em uma empresa Em que não conheces O seu funcionamento Ou seja Se tu vais investir Em uma empresa Farmacológica De fármacos Ou uma empresa Tecnológica Não sabes Como é que funciona Então mais volta A quieto Porque Certeza absoluta Que vai acontecer Algumas graças E essas graças São uma norma São um conhecimento De norma Dos mercados financeiros Outra máxima Que ele diz É que Se não consegues Ver um título Cair 50% Então não invistas No mercado Porquê? Porque as variações São muito voláteis Ele tem Aliás Uma máxima É que Ele diz O seguinte Dinheiro Cotação da empresa É cotação Valor da empresa É valor da empresa Ou seja Podemos ter aqui O valor da empresa A subir E a cotação Completamente Dispar Ou seja O que ele realça Mais o valor Intrínseco da empresa E está-se pouco Marimbando com o preço Ou seja Preço a preço O valor da empresa É valor da empresa Duas coisas Completamente diferentes Embora o que dá Dinheiro nos mercados Sem dúvida nenhuma É a cotação Não o valor da empresa Mas ele O sistema de investimento Clássico dele Dá prioridade Ao valor da empresa E não à cotação Própria medida Porque a cotação É volátil Mas o valor Da empresa em si Não é assim tão volátil É muito Muito estável Ok Não tens de adivinhar Para onde vai o mercado Economia Juros e eleições Ou seja Ele está-se um pouco Marimbando Para as fotos macros Bem Eu sou um bocado Gosto mais da parte macro Do que a parte micro Por isso Eu não estou muito Eu não Não apoio muito Essa máxima Mas é uma máxima dele Tenho que Tenho que colocar aqui Não é? Compre empresas Com bons históricos De benefícios E posição dominante No mercado Ou seja O que ele quer É empresas Que já estejam Estabelecidas no mercado Com um crescimento estável E que tenham uma cota De mercado Muito ampla Ou seja Que consiga De certa forma Canibalizar As outras empresas Ou nem sentido Nenhuma Que tenham De certa forma Um monopólio Quase natural Do mercado Ele também diz Uma coisa Muito importante Setembrário Quando Pânico Nas ruas E temoroso Quando o Uber Fecha Nas praças Ou seja Nós vamos ver aqui Que um dos Os melhores negócios Que ele fez Foi quando Houve grandes Quintos no mercado Utilizou derivativos Utilizou muitas táticas E vamos explicar Algumas táticas dele Um bocado mais para a frente Aqui nos slides Ok? O otimismo É o inimigo do investidor Porquê? Porque o otimismo De certa forma Deixa-nos mais relaxados Uma pessoa tem que Gira muito bom risco Tem que analisar Muito bem Todas as condicionantes Por isso Quando uma pessoa Demasiado otimista Relativamente a uma empresa Claramente Que não está Está-lhe a escapar algo E esse algo Pode fazer com que A cotação Venha para zero Isso acontece Muitas vezes Quando nós estamos Muito à vontade De uma empresa Relaxamos constantemente E não ligamos O puto ao mercado Ok? A capacidade de dizer não É uma grande vantagem Do investidor Porquê? A vantagem de dizer não Hoje não vou investir Nessa empresa Eu vou esperar um bocado mais A palavra não É muito poderosa Tanto no mercado E fora dele É uma das formas Mais importantes De nos salvarmos Porque quando nós Damos não A investir numa empresa Significa que nós estamos A segurar-nos Não estamos 100% seguros Daquilo que nós vamos fazer E a palavra de não É muito importante Ora bem Aqui Essa frase é interessante Grande parte do êxito Pode atribuir-se à inatividade A maior parte dos investidores Vendem e compra Constantemente Ou seja Como o juiz disse anteriormente Ele compra valor de empresa Ele não compra a cotação de empresa Ou seja Ele vê o valor da empresa A subir constantemente Ou seja Ele deixa o valor da empresa subir O que é que faz a cotação? A cotação sobe e baixa Sobe e baixa Sobe e baixa Pode estar certa forma Associado a uma banda De flutuação Da valorização da empresa Isso é muito importante Porquê? Porque o burn buff Não fica preso Ou à varição da cotação Mas sim ao valor da empresa Assim Num longo prazo Vê a valorização Da empresa a subir E a cotação também Claramente que irá a subir Ou seja Uma forma de Fazer uma gestão operacional O personal dela Ora bem Um investidor Preciso de fazer poucas coisas bem Desde que evite Grandes erros Ou seja O ser humano Não precisa de investir Acertar muitas coisas O que não pode é Errar muito Porque se nós Investimos Fazemos uma posição Mal calculada E essa ação Vai a zero Nós podemos ficar Completamente sem dinheiro Por isso que a gestão De risco é demasiado importante A gestão de portfólio é demasiado importante A gestão de capital é demasiado importante A gestão de capital é muito importante Aliás É algo que nós focamos No nosso livro E é algo também E algo também Que é demasiado É demasiado importante Ok Ele diz também Que não é necessário Fazer algo extraordinário Para conseguir resultados Resultados Extraordinários Juros compostos E tendências Eu já fiz aqui Um videozinho Sobre juros compostos E tendências Já expliquei Que os juros compostos Não funcionam muito bem Nos mercados financeiros Expliquei porque Devido a ocorrência De cisnegros Vocês podem ver Esse video Video aqui Nos artigos educativos Nesses últimos Três artigos Que escrevi Tem aqui Matéria Muito Muito importante Absurdo O conselho Nunca se vai A falência Executando de benefício Ou seja O que é que ele quer dizer Com isso Quer dizer que As pessoas Não deixam correr os lucros Preferem deixar correr As perdas Do que correr os lucros Isso faz com que Nas suas posições Tenham pouquinhos lucros Depois quando tem uma perda Tem uma grande Grande perda Ou seja O que é que nós devemos fazer Devemos cortar rapidamente As perdas E deixar correr Os nossos lucros Porque é assim Que se ganha dinheiro Num muito longo prazo Ora bem Outras regras O pressionais Recordo sempre Porque o mercado É um maníaco depressivo Porque o mercado Tem uma volatilidade Consumante a notícia Espetacular Ou seja Nós vemos o mercado A subir Feito um maníaco Depressivo E depois Cai Feito flecha Ou seja O mercado É assim de unir Num maníaco Depressivo E nós Seríamos malucos Se fôssemos Sempre atrás Dessas maníacas Dessas maníacas Depressivas Ok Compre um negócio E não lucro de ações Ora bem É outra coisa Que Isso tem a ver Com a parte Intrínseca Do seu negócio Principal Que é a compra De empresas Ele não compra Empresas Ele não compra Ele não aluga ações Ele na prática Ele quer Manter o domínio Das empresas Se nós formos ver Se nós formos ver As compras Que ele faz Ele tem posições Determinantes E posições Qualificadas Nos vários títulos Que ele possui Ou seja Ele está na mesa Da administração Para que também possa De certa forma Ter uma posição Dominante Na administração De forma Que caso Uma empresa Comece A ir para o torto Ele tomar em rédeas Onde se decide Que é na administração Ou seja Ele na prática Ele compra um negócio Ele não aluga ações Ele não investe Com medidas Especulativas Ele quer comprar Ter o controle Das empresas Esse é um dos métodos Do guardar no banco Ora bem Aqui diz Busca empresas Com grandes negócios Grande imagem De consumidores Não nos esqueçamos Que nós Nós na nossa juventude Associamos Por exemplo O detergente ao TIF O TIF é o detergente Por isso é Uma marca Que já está associada No nosso cérebro Quando nós queremos Uma cola Nós não pedimos Uma Pepsi Cola Nós pedimos Uma Coca-Cola Ou seja É algo que já está Completamente enraizado No nosso cérebro Mas se ele compra Empresas Em que as pessoas Associem Algum tipo Ao marketing Com o Gillette As lâminas Verbiar Gillette Por exemplo A outra Das empresas Que ele tem Uma grande posição Porque ele quer Comprar Monopólios naturais Ok 17 Quanto mais absurdo Seja o comportamento De mercado Melhor Será A oportunidade Do investidor O que é que Significa com isso Porque há momentos Em que O mercado Está em pânico Vendedor E é absurdo As cotações Estarem tão baixas E são oportunidades Muito 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 O tempo Amigo dos negócios E maravilhoso Inimigo dos Medíocres O que é que isso Significa Que significa Essa frase A mesma coisa Que nós dissemos Anteriormente Dissemos que O Aaron Buffett Compra valor Não compra cotação Por isso Ele deixa Com o revólio Da empresa Ele gosta De comprar Empresas Não cotações Se o mercado Fora suficiente Eu seria Mendigo É verdade Se o mercado Fora suficiente Ele não compraria Ações super baratas Nem venderia Super caro Milhares de alunos De negócios Saem da escola Sem pensar Isso é maravilhoso Para mim Essa frase É mítica Porque Isso tem a ver Também Com Com a parte No 23 Temos mais ganhais Estudando os fracassos Empresariais As faculdades Gostam mais De ensinar Os sucessos Empresariais O que é que acontece As faculdades Não ensinam a pensar Fazem Infelizmente O consinto Que as faculdades Ensinam A matematização De uma ciência social A economia É uma ciência social E não é uma ciência científica Por isso Tentar Já formas matemáticas Elaboradas Para determinar Algo é absurdo A economia É uma ciência social Não é uma ciência Científica Ou seja Não há Nenhuma forma matemática Consiga definir A economia Ou seja Todos os Grandes prémios Nobel Que ganharam Por exemplo Portfolio Marketing Que é Com portfolio De volatilidade Black Shell Fórmula Esse tipo De conceitos Matemáticos Em que se usa Desvio padrões É uma grande falácia Por isso Tenham muito 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 cuidado O risco Está em não saber O que se está fazendo Isso é verdade Isso é verdade Se as pessoas Não sabem O que estão a fazer Se não sabem Ingerir Posições Se não sabem Escolher o título Certo Se não sabem Se só sabem Comprar Só pelo preço E mais nada Então Não sabem O que estão a fazer E provavelmente Poderão Dar-se Muito 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 Mal E claramente Aqui uma frase Que eu adorei Essa frase Por isso coloquei aqui Nunca perguntam Para ver se precisa De cortar o cabelo Ou seja Nós temos de ter A nossa própria opinião Nós podemos ouvir As opiniões Dos outros Por exemplo Essa não está cabrata Ou que cara Ou vale a pena Não vale a pena Mas nós temos que fazer As nossas próprias decisões Temos que tirar As nossas próprias relações Temos que pensar Com a nossa própria cabeça E são mais importantes Tudo ok Ora bem Vamos então A regras não oficiais Aquelas não contadas Aquelas que eu acho Verdes importantes Do Warren Buffett Primeiro tudo Contrato os melhores Ele contratou Duas Duas peças De xadrez Ou seu tabuleiro Fantásticas Digamos que Agora o Warren Buffett Faz aquilo que sempre gostou Que é jogar Jogar a golfe E socializar Ele socializa muito O Warren Buffett Está sempre em conferências E soma Claramente que isso retira Muita capacidade De análise Cotações Estar à frente da empresa E ele fez Algo que todos os empresários Fazem É delegar 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 trabalho Trabalho muito importante Uma das duas pessoas Mais importantes Do Berkshire É o É o seu financeiro Ajitchen É o chamado Mestre guru Das finanças Especulativas O chefe De mesa de seguros Da Berkshire É seguros Não gosto Por aqui Seguros Gosto mais De meter Mesa de derivativos Porquê? Nós vamos falar aqui Sobre algumas táticas Que ele utilizou Em 2008 E digamos Que ele é o chefe Dos derivativos Derivativos Ou seja Que é o mestre Da especulação Ou seja Esse homem É Digamos É o lado Escuro Do Warren Buffett Enquanto toda a gente Olha para o Warren Buffett E só vê Cumpra de ações Cumpra de empresas Esse homem É um verdadeiro Especulador dos mercados De arbitragens E tudo mais Digamos Que o Warren Buffett Sempre No próprio livro Dele A própria Imografia Do Futebol Neve Indicava Que ele fez milhares De arbitragens Na sua vida Por isso Claramente Que a arbitragem É uma operação De baixo risco E O que é que É os investimentos Em bolsa São investimentos De risco E quanto menos risco Houver Melhor será Melhor será O resultado Empaterial Depois temos aqui Outro Greg Avel É o grande Chefe de mesas Não o chefe de seguros É o chefe De investimentos Ou seja Na parte Na prática O que o Warren Buffett Fazia Quando era mais novo Analisava empresas Comprava empresas Foi o grande Investidor Ou foi a grande Cabeça Que comprou ações Da Apple IBM Empresas petrolíferas Ou seja A parte De análise fundamental Temos aqui O grande homem O grande Avel E a parte De especulativo Derivativos Temos aqui O Agit Chain Ora bem Quebra as suas próprias Regras Seja flexível Aqui Na prática O Warren Buffett Não consegue Certa forma Compreender Nem Este tecnológico E no entanto Comprou Muitos títulos Da IBM Apple Energia São Sem dúvida Nenhuma É o futuro Para mim A tecnologia E eu quero-se Posicionar Empresas Que claramente Estão na Vanguarda Desse grande Satorial Nós estamos A sair De uma era Bancária Nós estávamos Desde 1850 Até 1971 Nós estávamos Na economia Industrial Nós passamos A partir de 71 72 Ao fim De Bretton Passamos Para uma economia Virada Para a Crédito E nós Desde 2000 Estamos a virar Estamos a mudar Para uma economia Virada Para o tecnológico Por isso É essencial Estar Na vanguarda Ou seja Nas empresas São líderes Do mercado Sem dúvida Nenhuma IBM Apple E algumas Empresas Satoriais De energia Ora bem Ele vendeu Puts Vendeu Puts Quando a Volatilidade Implícita Estava nos Máximos Em 2007 2008 2007 Na Cris Subprime Nós estávamos Com volatilidades Brutalíssimas Eu vou-vos mostrar Aqui o VIX Ou seja Um daquilo Vendeu Puts Ele vendeu Puts Aqui Com uma Quando a Volatilidade Implícita Estava Nos máximos Históricos Aqui toda a gente Estava com pânico Pensava que o sistema Financeiro ia à quebra Aqui as cotações Que iram muito abaixo Do seu valor fundamental Tanto As cotações Do small cap Como big cap Tiveram Cotações Absurdamente baixas E aqui foi O pico Da queda Subprime E ele o que é que fez Para comprar As empresas Como é que se financiou Na prática Vendeu Puts Com uma Maturidade De 15 a 20 anos Ou seja Na prática Pagaram 8.2 bilhões De dólares E com esses 8.2 bilhões De dólares Comprou Ou comprou Certa forma As ações Que necessitavam No pico Do mercado Ou seja Com a venda De expulsos Em 2008 Financiou-se Com 8 bilhões E aqui Comprou Aqui nessa zona Aqui Então Aproveitou A venda De expulsos Com o dinheiro Que recebeu Das venda De expulsos Com os bilhões De expulsos Comprou aqui Bilhões De ações Ou seja Foi um homem Que foi uma estratégia Espetacular Não nos esqueçamos Que venda da puta É uma venda De um seguro E o seu negócio Natural O Warren Buffett Foi vendas de seguros Por isso Eu sabia Que estava Era um risco Claramente Que existe um risco Ele teve que garantir Margens Para a venda De putos Quando se vende Opções O vendedor Das opções Sejam cá Sejam putos Tem que De certa forma Dar garantias Ao broker Ou seja Ele teve que Colocar Alguns bilhões De garantias Das posições Que ele tinha No entanto Ele recebeu Gratuitamente 8.tal Para depois Investir Aqui Nesses ações Ou seja Foi uma Estratégia Soberba Deste homem Aqui Do senhor Ajit Jain Ele fez A jogada Do século Para Berkshire Hathaway Na prática Foi isso Ele também Entrou na Arbitragem Compras De armazém De alumínio Existe O alumínio Os futuros de alumínio Que está em Londres Têm uma particularidade É que os armazéns Legais Os armazéns Credenciados Credenciados Pela Pela bolsa De Londres Tem que ter Uma capacidade Máxima Ou seja Os armazéns De alumínio Estão limitados De uma tonelagem Máxima Ou seja Havia aqui Uma arbitragem De alugar De armazões De alumínio No pico De alumínio Em 2010 2001 Se não me recordo bem Por acaso Foi algo muito engraçado Que até Goldman Sachs E J.P. Morgan Estavam a entrar Nesta arbitragem Que era construir Armazéns de alumínio Porque Essa regulamentação Que limitava A tonelagem máxima Permitida Dava uma certa Ganho Muito interessante Ou seja Esse tipo de arbitragem É fenomenal O uso De alavancagem Sim Warren Buffett Utiliza alavancagem Nós vimos Abocado Nas vendas Das pets Quando a Politicidade Implicitava Em máximo Históricos Históricos mesmo Na crise Suprime Mas ele também Utiliza O dinheiro Dos seguros Não nos esqueçamos Que os seguros As empresas As asseguradoras Têm algo muito interessante Recebem primeiro Dinheiro E pagam Recebem primeiro Os prémios E depois é que pagam Os acidentes Ou seja Há muito caixa Aqui Sobrante E esse caixa Dos seguros São utilizados Para investir em ações Da Berkshire Ou seja Ele utiliza esse tipo De alavancagem Muito 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 interessante Ora bem Ele também Especulou Ele viu Ele comprou Bilhões de calce Na Roma Sex em 2008 Na prática Ele comprou Mais ou menos Aqui nessa zona Acho que foram 2 bilhões 2 bilhões Mais ou menos Nessa zona Com uma maturidade De 6 anos E acho que Converteu Hoje em Converteu Hoje em Em ações Ordinares Ou seja Ele atualmente Com essa posição Dessa compra Está a ganhar Perde de 200% Nessa compra De opções De calce Da Roma Sex Ou seja Estamos a ver Com o senhor O Barron Buffett E sua equipa Essas duas estratégias Muito brilhantes Vamos ouvir Quando o Warren Buffett Falecer Vamos ouvir Falar muito Destes dois senhores Do senhor Ajit Jain E do senhor Greg Abel Sem dúvida nenhuma Dois mestres Especuladores Espectaculares As suas estáticas São fantásticas Eu do Cimo Ele era As cartas Do Berkshire Hathaway Ver essas estáticas Que as pessoas Não dão muito ênfase Mas são Sem dúvida nenhuma Vários interessantes Ora bem Uma coisa muito importante Que ele tem É a credibilidade Ganhar a credibilidade É difícil Perder a credibilidade É fácil Ele quase Perdendo A credibilidade Quando foi Quando houve O problema Da Lehman Brothers Por causa Da manipulação Das obrigações Dos Estados Dos Estados Dos obrigações Norte-americanas Houve uma Uma grande polémica As ações Da Lehman Brothers Que iram muito Acho que foi Em finais Dos anos 90 Se não me engano Bem Não tenho bem certeza No entanto Ele conseguiu Certa forma Dar a cara Com muita sua credibilidade Este jogo Não nos esqueçamos Que ele é visto Ele é considerado Uma referência Do bem Na prática É considerado Uma referência Do bem E graças a isso Tem acesso A muita informação A Insider Digamos que O senhor Buffett Comprou jornais Muito baixos Comprou jornais Muitos jornais Que dão acesso A pessoas E ter acesso A pessoas Dão acesso A informação Muito Muito importante E digamos Quem vive Dos mercados financeiros Sabe perfeitamente O quanto é importante Ter informação De qualidade É outra tática Do senhor Warren Buffett Ok Sabe o papel de impostos É um homem Que ele não distribui Dividendos Porque sabe Que é uma perda De dinheiro Pagar dois vezes O mesmo imposto Ou seja Ele recebe Ele paga imposto Quando recebe dividendos Das suas empresas No entanto Ele sabe perfeitamente Se tivesse Que dar dividendos Aos seus acionistas Eles perderiam dinheiro Por isso Prefere poupar Ou reinvestir Esse dinheiro sobrando Ou seja Ele sabe poupar impostos Outras coisas Muito importantes É que A maior parte Dos fundos Norte-americanos Têm fundações Associadas As fundações Permitem poupar Muitos bilhões De impostos Nos Estados Unidos Mas também Permitem poupar Bilhões De euros Na Europa Por isso Quando nós vemos Uma fundação O objetivo Primordial Poderá Não ser aquele Que nós vemos No site Poderá ser Claramente De poupança De impostos É algo Bom Também algo Mal Como digo sempre Há sempre Uma cruz Quando existe Uma cara Como digo sempre Ora bem Então como é que nós Poderíamos classificar O Warren Buffett Investor de valor Vimos claramente que sim Que ele é um investidor De valor Investe em empresas Ele compra empresas Ele não Ele não especula Com empresas É um investidor Um investidor fundamental Claro sim Ele analisa Os fundamentos da empresa É um especulador Sim Vimos claramente sim Quando houve a especulação Da volatilidade Implícita Nas putes De opções de putes Do ACP Vimos claramente Que ele foi um especulador Ele é especulador Porque também faz Arbitragens Claramente Que ele faz Arbitragens Ele na própria Biografia Ele fala Que fez milhares De arbitragens Na sua Na sua vida Em Sardar Trader Informações Privilegiadas Não diria tanto Mas ele tem acesso A pessoas Pessoas com poder E quando Se tem acesso A pessoas com poder Tem-se acesso A informação Com qualidade E é o comprador Do Penny Stock Sim Ele é comprador Do Penny Stock Embora ele indique Que compra Empresas grandes E claramente Que ele compra Empresas de qualidade É o que nós vemos Empresas como Coca-Cola Como a Gillette Como a Mastercard São empresas A chamadas Luxives Mas o intuito Dele também É comprar Muitas small caps Nós vemos Se nós virmos Os investimentos Que eu fiz Durante a sua vida E aquelas Que teve mais carinho Como por exemplo A Candy Sears Que é uma empresa De roçagem De cremelos Da Califórnia Vemos que ela É uma micro cap Ou seja Ele compra Muitas micro caps E small caps Porque são essas Que têm potencialidade De valorização Não são as As big caps Têm crescimento Muito lento Relativamente Às small caps Ok Ora bem E agora O que é que nós vamos Aqui a frase dele Muito interessante Deixa eu sempre Quando faço Uma biografia De um especulador Deixo sempre aqui É uma frase mítica If you buy the things You do not need We'll have to sell The things you need Ou seja Quando tu compres Algo que tu não necessitas Necessitarás Mais tarde ou mais cedo Vender algo que tu necessitas Do not put all eggs In own baskets O inglês é fantástico Um inglês Fabuloso Como já estão a ver Ou seja Não vamos pôr O nosso jovem Não só sei Isto que faz a diversificação Embora ele diga Quem faz diversificação Não sabe o que faz Mas isso na verdade Se nós analisarmos Termos Nos nossos cálculos Estatísticos No nosso livro E nas várias informações Que nós damos aqui Que vocês têm acesso Vemos claramente Que a diversificação É algo muito importante Para caso haja algum cis negro E os cis negros Acontecem muito 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 Ok Próximo investidor Que vamos analisar O Sr. Jorge Sorge O Sr. do Mal Ele é outro indivíduo Que utiliza Insider Trading Informações privilegiadas A biografia dele Do Slatter George Slatter Que é o escritor Que fez a biografia Do George Soros Ele cravou O prego Em pontos essenciais Eu depois No próximo vídeo Que fizer Sobre grandes investidores De todos os tempos Vamos falar Sobre isso E vamos ver A importância De ter acesso A pessoas que tomem decisões E o Sr. Warren Buffett É um expert Em estar próximo De pessoas De primeiros ministros Economistas Presidentes De bancos centrais Ele está sempre Pére deles De almoçar De jantar Ele está há pouco tempo Na mesa de negociações E porquê? Porque ele tem acesso A informações Demasiado importantes Isso é algo também Que nós aprendemos aqui Nessas informações Ora bem Está feito aqui o vídeo Espero que tenham gostado E até à próxima Tchau 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 Obrigado.